Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala gente, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no nosso canal, certo? E o vídeo de hoje pessoal vai ser a parte 3 Esse vídeo aí eu vou estar mostrando a continuidade do nosso trabalho aqui, do nosso projeto, certo? Tá filmando aqui o que a gente fez hoje Lembrando que hoje você vai ver o marido da minha prima Meu tio teve que fazer uma viagem, ele não pôde vir hoje Mas amanhã vamos pegar, segura aí pessoal Nós três de novo Eu sendo o servente, ele o prendeiro E o outro meu tio sendo o prendeiro, certo? Tá mostrando aqui tudo pra vocês aí pessoal Como é que tá indo o nosso projeto E já peço a vocês que não for inscrito no canal pessoal Se estiver assistindo nossos vídeos aí, não for inscrito no canal Se inscreve pessoal, se inscreve no nosso canal aí Deixa o seu like, deixa o seu comentário Fala de onde vocês estão assistindo nossos vídeos Qual estado, qual cidade, certo? Que eu tô respondendo a todos vocês aí E quando eu estiver fazendo uma live Tá mandando alô aí pra galera que tá comentando nossos comentários, certo? E é isso pessoal, vou tá filmando aqui agora pra vocês Como eu falei pra vocês que eu ia fazer a portinha aqui Já fiz, tá vendo? Acabei de fazer Acabamos de fazer hoje Aí a gente já fez essa paredinha Só que esses cantos aqui a gente já vai preencher ainda com Com Vergalhão e cimento Amanhã nosso trabalho vai se Vai se fazer isso, certo? Aqui a gente provou esses cavaletes aqui Pra gente ficar Trabalhar até na altura do Da 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 comigueira, certo? Ali tem a portinha de saída pro outro lado É E aqui ficou mais alto pessoal Porque aqui a gente fez com dois níveis, certo? Nós fizemos com o nível dessa parede E fez o nível da de lá Pra não Pra adiantar É economizar trabalho, entendeu? Não ficar muito gasto Aí daqui tem um nível E de lá tem E o mesmo nível da de lá É lá daqui, entendeu? Agora daqui é diferente Como eu falei pra vocês O que é fazer é a porta A gente já fez a porta aqui A gente Não deu tempo pra gente terminar Essa Essa Desempenha hoje aqui Certo? A gente começou Mas não deu tempo Tá vendo? E Vou tá entrando aqui pessoal No galpão Na parte do galpão Como eu falei Que a gente vai fazer essa parede Ontem A gente já fez ela hoje já Tá vendo? A gente já fez ela Tá vendo só? Aí Essa parte que eu já expliquei pra vocês Que a gente já tinha feito Já tinha feito Certo? Aí o que a gente Tinha que fazer isso aqui Foi isso aqui hoje também Ó A desempenha, certo? Que é a comieira A parte da comieira Já fez tudo certinho Ó Os pintinhos Caipira Tá vendo só pessoal? E aí pessoal Quem Quem tiver assistido nosso vídeo aí Peço que deixe seu like Seu comentário Quem não for inscrito Se inscreva, certo? Isso vai Me ajudar bastante pessoal Vai me ajudar Vai me incentivar também Entendeu? Aqui hoje Enquanto o predeiro Eu tava limpando lá A gente tava Eu tava limpando aqui Aí meu pai deu um grau aqui Hoje mais cedo Me pôr aqui assim Que é a parte que eu vou cercar E aí Como é que tá ficando O meu projeto pessoal? Tá vendo só? E aí O que vocês acham? Ficou baixo? Ficou alto? Ficou na altura média? Eu acho que ficou baixo Mas Ao mesmo tempo que eu acho que ficou baixo Eu acho que ficou bom também Entendeu? Porque aqui na minha região É muito frio É muito frio pessoal Aí eu resolvi fazer baixo Por causa do Do frio Aí na minha assina Eu vou tá pra coluna Entendeu? E aí Como eu vou tá Fazendo O meu projeto aqui Na parte do piquete Plantei a área de piquete Aqui o que acontece Se tiver calor lá Por causa do sol No ternite A galinha sai pra cá Entendeu? Aí eu vou tá plantando aqui Já plantei ali Pé de abacate Outro pé de abacate lá Que eu já fiz até o vídeo Aí pro canal Certo? E mais dois lá Descendo dois lá E dois aqui Vou tá plantando aqui também Pessoal nessa área aqui Capinho Depois que eu limpar Capinho Vou fazer uma mura de aceloro Pra me plantar dentro Vou plantar uma mura de seriguela E já tem um pé de jaca Um pé de jaca ali também Entendeu? Já plantado E talvez eu vou tá plantando Os pés de cajá também Pra ficar bem Fresco aqui pra ela Entendeu? Já tem esses pés de coqueira Aqui que eu não vou tirar Tem um, dois, três, quatro Cinco Já tem cinco dentro da área Do Dos piquete Tem dois pés de árvore Tem um pé de engar Pé de gameleira Que eu vou deixar também Se eu vou botar ele Pra ficar bonitinho E é isso pessoal E aí o projeto tá saindo Amanhã Amanhã com as graças de Deus A gente vai tá Em andamento mais ainda Então bota nas colunas aí Certo? Bota nas colunas Terminando essa parte aqui de cima Essa daqui Alguém algumas coisinhas por aí pessoal E talvez Depois de amanhã Eu vou tá fazendo Vou tá cobrindo já Entendeu? Olha só como está Começar a construção Mais um sonho Se realizando pessoal Batalhei muito pra isso Acontecer Ainda tô batalhando Ainda vou batalhar ainda Pra fazer acontecer Isso aqui é um sonho Um projeto Que talvez Não tenho certeza Que vai mudar minha vida Pessoal Vai mudar Minha vida Pra melhor Entendeu? Através desse projeto aqui Esse projeto que a gente faz A gente Faz na instituição Pra poder Se melhorar de vida Né? Esse aqui é o meu projeto Pra mim Pra mim Melhorar de vida Certo? Tá passando aqui por trás Ficou bem alto Mais alto Que o comando pra cima Aqui como eu vou cobrir de ternite Vai ficar um pouco Um pouco baixo aqui Mas não tem importância não E é isso Quem gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário E Quem não foi inscrito Se inscreva E ativa o sininho aí Da notificação Vai receber todos os conteúdos da gente E Aguarda que vai vir Novidade aí pessoal Vai vir Conteúdo top mesmo Aguarda Tchau